A segunda temporada prometeu, e na terceira tem que ter guerra. Mas se for seguir o livro, não teremos apenas uma, e sim várias. Também vai ter traição, conspiração, mortes importantes. E nesse vídeo, você vai conhecer cinco coisas que vão acontecer na terceira temporada de House of the Dragon. Então, ó, vamos nessa! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro, e dois recados. Esse vídeo, inicialmente, seria um top 10. Mas como o top 10 ficou muito grande, eu resolvi dividir esse top 10 em duas partes. Hoje sai a parte 1, mas amanhã, quarta-feira, às 6 horas, sai a parte 2. E a segunda coisa é que fica o aviso de spoilers. Esse é um vídeo pra você que quer saber do futuro de House of the Dragon, e também o que rola em Fogo e Sangue, aqui no livro Fogo e Sangue. Então fica o aviso de spoilers, combinado? Batalha do Vinho Mel? Nos últimos quatro episódios de House of the Dragon, muito se falou sobre a briga da Casa Bisberry com a Casa Hightower. Eu até teorizei no meu vídeo de review que talvez a Casa Bisberry tenha sequestrado ali o Otto. Então, essa briga vai se escalar. Vários senhores das Terras da Campina vão se unir com a Casa Bisberry e formar um grande exército contra os Hightower. O exército conseguiu encurralar e cercar o Exército Hightower ali às margens do rio Vinho Mel. O Exército Hightower estava sendo destruído, aniquilado, até que uma sombra correu pelo campo de batalha. Ouviu-se um rugido. Era um dragão. Era Daeron Targaryen voando em Tessarion. Quando os dois chegaram, o que era uma certa derrota virou uma certa vitória, porque Daeron e Tessarion conseguiram virar a luta a favor dos verdes. No livro, desse momento em diante, Daeron e Tessarion aparecem cada vez mais aqui na história. Os dois ajudam muito o Exército Hightower a vencer basicamente todas as batalhas. Após essa batalha do Vinho Mel, Lorde Odmund Hightower chamou Daeron de Sir Daeron o Aldais. Ele riu, agradeceu, mas disse que a vitória pertence a Tessarion. Falando a Tessarion, nessa quinta-feira vai sair um vídeo aqui no Good Nerd comentando a história completa da Tessarion. E nele vocês vão entender por que a Tessarion também é chamada de Terror dos Pretos. No avião do Aegon em Viserys é capturado. Uma coisa que foi muito provocado nesse final da segunda temporada foi a Grande Batalha da Guela, que deve barra tem que rolar nos dois primeiros episódios lá da terceira temporada. Os verdes conseguiram apoio da Triarquia, que saíram como enorme frota naval para acabar com o bloqueio da frota Velaryon. O problema é que, além disso, eles darão de frente com Alegra de Leite, o navio que estava carregando Aegon e Viserys. E detalhe, era pra Rina estar no navio com Aegon e Viserys. Então acredito que, quando é tudo errado, a Rina vai tomar um baita esporro e até sofra alguma consequência. Rapidamente, os navios que estavam ali de escolta foram rapidamente tomados ou derrubados, enquanto Alegra de Leite foi capturada. Aegon conseguiu fugir. O Tempestade, que nesse momento já conseguia voar, conseguiu levar o Aegon da Guela para a Pedra do Dragão. Porém, Tempestade gastou toda a sua energia nessa viagem. Ele sofreu vários ferimentos por conta das flechas e até um dardo que atravessou o seu pescoço. Ainda assim, ele foi capaz de levar o Aegon até Pedra do Dragão. E quando ele chegou, após deixar o Príncipe em segurança, ele morreu cerca de uma hora depois. O Viserys, por não ter um dragão, não conseguiu fugir. É dito, inclusive, que ele escondeu o seu ovo e até vestiu uma roupa de um pescador para tentar se disfarçar. Mas um pescador de verdade acabou o traindo e revelou quem ele era. Ele foi achado pelo Capitão Tyrosh, mas quem recebeu o prêmio foi a Almirante da Frota, a Sharae Komoha. O destino de Viserys ficou em aberto durante toda a Dança dos Dragões. Ele foi dado como morto e, inclusive, a Rhaenyra e o Daemon morrem achando que ele morreu. Mas não, ele não morreu. Ele acabou indo parar em Lys, sendo criado por uma das famílias mais ricas de lá, até se casando com 12 anos. Aí, eventualmente, no reinado do Aegon III, ele voltou para a capital, voltou até a vida de nobre lá em Porto Real. Mas tudo isso foge muito do tema aqui desse vídeo. Então, seguimos. Batalha da Guela. Aquilo, na verdade, foi o começo da Grande Batalha da Guela. Porque agora, após Aegon voltar com o Tempestade, que a batalha começa de verdade. A Frota da Terquia conseguiu pegar a Frota Velaron de surpresa, destruindo vários navios. Eles avançaram até o litoral de Deriva Marca, desembarcando em Vila Especiaria, essa vila aí que vimos na segunda temporada, que foi completamente aniquilada durante o ataque. Pouco tempo depois, Jace e Vermax chegaram para ajudar. Mas como a Terquia já era experiente contra dragões, afinal, enfrentaram Daemon nos Dregaos, eles sabiam como atacar. Muitos miraram em Jace. A ideia era matar o Jace, porque assim o dragão iria embora. Mas não, ele se esquivou, se esquivou, se esquivou e foi queimando um navio após o outro. Até que quatro jujidos surgiram e apareceram quatro sombras aladas. Eram Asa Prata, Vermitor, Roubovelha e Seasmoak. Acho que na série, a Mundancer da Bela também deve estar presente. Agora com cinco dragões, na série devem ser seis, os navios da Etriarquia foram completamente aniquilados. No meio disso, um dragão caiu. Quando Jace desceu para fazer um rasante com o Vermax, o marinheiro conseguiu arremessar e acertar um gancho no Vermax. A ponta do gancho se prendeu entre as escamas. O peso do navio, combinado com a força das asas do Vermax, abriu um grande rasgo na sua barriga. Vermax deu um berro que se ouviu até Vila Especiaria. Porém, Vermax caiu se debatendo sobre a água. Vermax caiu de cabeça em um navio. E quando o navio afundou, o Vermax afundou junto e morreu afogado. Quanto a Jace, dizem que quando o Vermax estava ali afundando, ele tentou pular para cima para conseguir escapar. Mas na hora que ele botou a cabeça para fora d'água, várias flechadas o atingiram e ele acabou morrendo. Ao final, a frota da Trierquia, que começou a Batalha da Guela com 90 navios, terminou com 28, com os lords de Myr e Tairosh dizendo que a Sharae Kuloha poupou suas tropas licenas. Tipo, ela, propositalmente, mandou as frotas de Myr e Tairosh para serem destruídas. E esse foi o começo do fim da Trierquia. Quem mais sofreu com tudo isso foi a Casa Velaryon. Vila Especiaria foi destruída e jamais seria reconstruída. Maré Alta foi incendiada. Os tesouros do Corlys foram consumidos pelo fogo. Assim como os seus servos. Milhares de pessoas na Ilha de Daniva Marca ou morreram ou perderam tudo. Rhaenyra finalmente vira rainha. Outra coisa que foi muito provocada no final da segunda temporada, que já deveria ter acontecido, é a Rhaenyra tomando Porto Real. O caminho está trilhado. Aemond vai para Harrenhal em três dias. Aí é a sua Rhaenyra aparecer com seus dragões e pronto, ela tomou o Trono de Ferro. No livro, é basicamente a mesma coisa. O Aemond sai para Harrenhal com o intuito de pegar o Daemon desprevenido. Mas como o Daemon tinha, claro, contatos ali na capital, avisaram para o Daemon antes mesmo do Aemond sair. Então ele avisou para a Rhaenyra e eles foram juntos tomar a capital, sendo acompanhados no mar por uma enorme frota Velaryon. E ela foi com força máxima. Na série deve ter até edição da Arena com o Robovelha. Porém, a ausência do Jace com o Rhaenyra, que já teriam morrido na Batalha da Guela. Força máxima que eu digo é que deve ir todo mundo mesmo. Vai ter Mundenser, Cyrax, Caraxes, Vermitor, Asa Prata, Seasmoak, Robovelha. Cada um dos dragões pousa em um ponto estratégico da cidade. Até que, após Daemon e Caraxes fazerem uma ronda e perceberem que está tudo seguro, eles avisam para a Hanira e a Hanira desce com a Cyrax. Chegando, ela percebe que Lairos Strong e Aegon desapareceram. No livro, a Alicent não sabe para onde eles foram e na série, como a gente viu, ela também não sabe. Eu espero que isso tenha alguma consequência. Por favor, Ryan Condon, não me decepcione. Quando a Hanira se senta no Trono de Ferro pela primeira vez, ela passa horas lá. Várias pessoas vão lá, se ajoelham para a Hanira, vão saudá-la, até que, após horas, quando ela se levanta, ela está sangrando. Hanira se cortou no Trono de Ferro. O Trono de Ferro a rejeitou e os seus dias nele serão breves. Seguemundos querem saber por que o Trono de Ferro rejeitou a Hanira, mas não Aegon, por exemplo. Então, não tem uma verdade absoluta. Cabe a interpretações. Por exemplo, o Viserys, que no geral foi um bom rei, mesmo vacilando, também se cortou lá no Trono de Ferro, como vimos na primeira temporada. Mas aquela, essa parte da Hanira se cortando, não pode ser cortada da terceira temporada. Aí, claro, quando chegar esse episódio, eu comento aqui em vídeo a minha opinião e por que a Hanira se cortou no Trono. Batalha do Lago. É importante comentar que, antes dessa batalha, teve a Batalha do Ramo Vermelho, onde Jason Lannister foi morto por Pate de Folha Longa, o escudeiro do Lord Piper. Com isso, o Exército Lannister continua avançando nas Terras Flaviais, mas dessa vez comandado pelo Lord Lefford. Quando o Lord Lefford chegou ali perto do Olho de Deus, Rod Ruina e seus Lobos de Inverno haviam se unido a Forrest Frey, ao ruivo Robb Rivers, e no dia seguinte chegaram Garibald Grey e Ben Jock Blackwood, que tinha acabado de assumir o comando da sua casa. O Lord Lefford até chegou a pedir o apoio do Aemond, que estava ali pertinho em Harrenhal, mas todos os covos que ele mandou foram abatidos pelo Robb Rivers. Ao nascer do Sol, aconteceu a Batalha do Lago, a batalha terrestre mais sangrenta da Dança dos Dragões. Atacado pelos três lados, o Exército Lannister foi destruído e massacrado, porém, tivemos mortes notáveis em ambos os lados. O Lord Lefford acabou morrendo, Jason Charlton morreu e Sor Emery Hill, bastado de Lannis Porto, também morreu. Quem mais sofreram baixas foram os Nortenhos. Eles quiseram a honra de atacar primeiro, tentaram ir cinco vezes, mas nas cinco foram recebidos por filas de flechas e lanças. A matança foi tanta que é dito que Ben Blackwood chorou ao ver os mortos. Agora, a notícia ruim é aparentemente não veremos nada disso acontecendo. Pelo jeito que a série é, deve ser tipo a Batalha do Munho Ardente. Só veremos as consequências da batalha, tipo todo mundo morto, mas não veremos a batalha em si. Aí deve ter uma reunião do conselho, já com a Hanira como rainha. Aí alguém vai falar, olha só, lá no lago teve a Batalha do Lago, morreu isso, morreu aquilo e é isso, sabe? Infelizmente, eu acho que não veremos essa batalha, tipo a batalha como você está imaginando. Bom, como eu mencionei no começo, esse vídeo ficou muito grande e eu dividi em duas partes. A parte 2 sai amanhã, quarta-feira às 6 horas, aqui no Good Nerd, onde eu vou comentar como foi a morte humilhante e satisfatória do Ser Criston Cole. Mas, enquanto isso, aqui eu comento tudo sobre o final da segunda temporada, tudo mesmo, inclusive sobre o Otto, enquanto aqui, eu comento sobre a dragão Asa Prata que fica viva no final de House of the Dragon. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui! itelo menos E foi! E aí E aí